Eita! Se você quiser ouvir então a minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi que ela deixou sua imagem ilusória No meu coração e eu fechei Meu bem Meu bem Ela foi o meu sonho que me fez ver tudo O que sempre realizei Mas não tem partido e hoje eu vivo triste e mudo A busca lá por onde eu andei Meu bem Meu bem Mesmo se eu sofrer ninguém virá me maldizer momento algum Pois seu melhor fará de novo meu brindar como nenhum Meu bem Meu bem Nada existe que me der prazer agora Já que ela está longe de mim Caso volte não a deixarei mais ir embora Vou ficar com ela até o fim Ah, meu bem Que eu Meu bem Ah, meu bem Que eu Oh, meu bem Ah, meu bem Ah, meu bem